Aplausos Professor de Química do Centro Educacional Umbu Guará, projeto Vestiquim, voltado a produção de filmes educativos interdisciplinares Aplausos 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 Noção de louvor a Péter São Trindade de Santos, convido para receber em nome deles a Eunice Trindade Aplausos Aplausos Quero a sensibilidade do colaborador da Escola Classe 4 do Paraná, projeto Uma Nova Forma de Viver a Vida voltado à inclusão e à diversidade sociais Aplausos 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 Aplausos